Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos. Realça sua beleza. Teste Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. No Entre Nós dessa semana, Lilian, Dr. Ricardo Proto nos contará tudo sobre a otoplastia. Você conhece, minha amiga? Eu já ouviu falar, mas muito melhor que eu, é ele contar. E hoje vamos aprender também o passo a passo para fazer um arranjo elegantérrimo para a sua festa ou para o seu evento. Muito lindo, Alex, você vai adorar. E também para arrumar a sua casa com a nossa querida Cris Celebrar. Exatamente. E falando em elegância, nossa querida Bel Rodrigues foi conferir o lançamento da T-Store, a loja oficial da Tramontina, que chegou em Sorocaba. Exatamente. E detalhe, o dinheiro arrecadado neste lançamento, revertido à paz. Gente, isso não é lindo? Receberemos também Dr. Décio Almeida, que nos contará como é possível ter um sorriso de sucesso. Tudo isso e muito mais, aqui no Entre Nós. Meu Deus, quanta elegância hoje! Cliquei isso aqui, achei no guarda-roupa, estava jogado no canto. Não é uma delícia quando acontece isso? Nossa, eu não peguei. Ficou uma nota de 50 dentro, tá bom? Aí ficou melhor ainda. Gente, partiu pesquisar o guarda-roupa de Alex Ruim. Tudo bem? Tudo ótimo. E você, meu amor? Ótimo, graças a Deus, ótimo. Aposto que essa elegância é por você. Sim, com certeza. Para o nosso espectador, cada dia mais uma audiência grandiosa. Quero agradecer muito aos familiares, aos amigos assinantes aqui do Canal 23, que realmente está indo muito bem. Está popular, hein? Nossa, graças a Deus. Está popular. O nosso programa é muito bem quisto. Acabei de receber uma mensagem aqui. Achei que você ia falar que o nosso programa é muito bem feito, porque a gente não pode ficar alogiando a gente mesmo, né? Não, meu amor, é muito bem quisto. Ah, tá bom. É tudo bem. Acabei de receber uma mensagem aqui do Gale. Um grande beijo, querido. Obrigada, dizendo que adoro o programa. É mega fã. É uma honra para nós. Obrigado, Gale. Vamos também apresentar aqui a nossa querida Renatinha. A nossa parceira de sempre. Oi, dívida. O que despertou o play se funciona, né? Você viu? Eu estava quieta. Apresentei. Oi. Quando ela estava no estúdio... Quando ela estava no estúdio... Não podia me mexer muito, porque... Hoje eu estou sério. Já acabou o seu tempo. Pronto. Quando ela está no estúdio, é sempre uma alegria só. Mais do que já é. Obrigada, querida. Obrigada, meu amor. Hoje nós vamos falar de um assunto, Rê, que é a otoplastia e rejuvenescimento do lóbulo de orelha. Sabe o que é isso? Não. Quer dizer, eu faço uma ideia, mas não. Lóbulo de orelha. Eu não sabia que dá, porque na minha vida toda que eu soube é que orelha não se mexe. Pois é, meu filho. Mas o lóbulo é algo que vai... Bom, não sei falar nada. Melhor que eu para falar... Doutor Ricardo Proto. Doutor Ricardo Proto. Tudo bem, tudo bem, pessoal. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez, querido. Sempre trazendo aqui para nós conhecimentos, obviamente, e para você também. O lóbulo de orelha, doutor. Então, rejuvenescimento do lóbulo de orelha. Até isso. Exatamente. Que parado. Olha, Alex. Que procedimento é esse? É otoplastia isso? Na verdade, a otoplastia é a plástica da orelha para a correção da orelha de abano, né, que é uma alteração onde a orelha, ela sofre uma rotação anterior e pode ter um borramento, né, não surgimento das curvas. O rejuvenescimento do lóbulo de orelha já é numa idade mais avançada. Ah, tá. Mas entra com a nomenclatura também, otoplastia? Não, não. Entra como rejuvenescimento de lóbulo de orelha. Rejuvenescimento. E nós vamos falar sobre esse assunto, inclusive. Mas a otoplastia se usa em quais situações, então? Para a correção da orelha de abano, onde aquela orelha é pronunciada, Alex. Aquela que é mais abertinha, né? Exato. Que normalmente ocorre por uma hipertrofia da concha, né, da orelha, onde tem essa rotação anterior, dando aspecto redondo e um borramento da antélice, que é a curvinha, essa curvinha interna da orelha fica plana. Então são orelhas que normalmente são rodadas redondas, né, rodadas anterior e borradas. E causa muito bullying, não, Renato? Causa. Causa. Quanta criança sofre. É top, como é top? Topogismo. Topogismo. De orelha iria mais pra fora. Domingo, né? Domingo. Domingo. Domingo, dá uma decolada. Ai, que dó. Esse é um dos motivos que a cirurgia é feita, né, em crianças a partir de 5 a 6 anos de idade. De 5 a 6 anos, olha isso que legal, Renato. É a idade melhor pra ser feita, é isso? Antigamente ficava... Por conta do bullying mesmo. É a idade escolar, né, então, onde começa o bullying e, por incrível que pareça, nessa idade, a criança já tem a orelha mais ou menos do mesmo tamanho da orelha de um adulto. E o pré e o pós? O pré-operatório tem que realizar os exames de rotina, né, de qualquer cirurgia. Normalmente, em criança, nós aconselhamos a anestesia geral, porque ela não suportaria uma anestesia local, mas em adultos conseguimos fazer com anestesia local. É ambulatorial, doutor? Ambulatorial. Normalmente faz de manhã à tarde. Já vai embora. Já vai embora. E o pós-operatório, o importante é o uso da faixa, que é uma faixa específica. Eu já vi, pessoas que fizeram, ela fica segurando aqui, né, o tempo todo. É, pra mulheres, pra as mulheres é mais tranquilo, né, usar essa faixa. Agora, pros homens é um pouquinho mais... Fica bem aparente, né? Fica mulher maravilha, né? Fica bonitinho de tiarinha, né, Renato? É, a gente pode fazer uma florida, água diferente. Porque daí o resultado vai ser muito melhor. Risco, doutor. Imagina. Os riscos da cirurgia... É uma cirurgia de baixo risco. É uma cirurgia considerada segura, mas tem alguns riscos, né, inerentes a qualquer procedimento, como hematoma, que é um sangramento exacerbado, infecção, né, e problemas cicatriciais, como hipertrofia, a cicatriz fica um pouco mais grosseira. A cicatriz, não sei hoje, mas antigamente ficava o sinal aqui, ainda fica? Ela fica atrás, né, então fica bem imperceptível. Mas hoje ela avançou um pouco nesse sentido também? Fica bem na dobrinha, normalmente nós usamos fios absorvíveis, né, que promovem uma melhora da qualidade da cicatriz. Aí vai ficar bem fininho, né? Mudou. Tinha que dava muito queloide também. Exato. E o mais importante é o uso da faixa, como vocês falaram. A cartilagem, ela tem memória. E a orelha, ela é formada de cartilagem. Então você dobra a orelha, a hora que você solta, ela volta pro mesmo lugar. Isso é a memória. Então até cicatrizar no local correto, nós aconselhamos o uso da faixa. Normalmente por um mês ininterrupto, né, de dia e à noite. E no segundo mês, só à noite pra dormir. Tem perigo de voltar a orelha normal? Tem, tem o perigo da recidiva. Depende da memória e do uso correto aí da faixa no pós-operatório. Mesmo depois de operado? Mesmo depois de operado, Alex. Porque até a gente tava conversando dos bastidores, a única coisa que cresce na gente com a idade é a orelha, né, orelha e nariz. E aí ela cresce por inteiro, não só o lóbulo. E como é que é? E por isso, então, ela pode voltar a ser de abano ou não? Não, ela pode voltar por essa memória. Se a cartilagem for um pouco mais dura, mais firme, né, às vezes é um pouco mais complicado do cirurgião moldar a orelha. Mas existem técnicas, né, pra qualquer tipo de orelha. Agora, aquela orelha mais molinha, por isso que em criança é mais interessante. É isso que eu ia perguntar, a orelha molinha, normalmente quem tem criança que tem a orelhinha de abano, a orelha é mais molinha, né, não é uma cartilagem dura. É, normalmente nós temos um crescimento global da orelha, né, mas o lóbulo, ele cresce muito. Mais ainda, né. Principalmente nas mulheres pelo uso daqueles brincos pesados, né. Então acaba estimulando isso e o rejuvenescimento do lóbulo de orelha atua, né, que não vai viver nada pelo tamanho da orelha. Olha só, minha orelha como é miudinha, gente. Mais três anos de vida já era. Exatamente. Ai, se der mais três anos, tá ótimo. Gente, com orelha pequena, não vive muito, sabia? Orelha pequena, eu tenho nariz pequeno. Ó, só pra vocês saberem, nós estamos falando do lóbulo da orelha, que é essa partinha aqui, não é isso, doutor? Isso. Essa parte de baixo aqui, essa parte molinha. Que com o tempo ele pode reduzir, né, espessura. Isso. Ou aumentar. É, porque assim, ele pode emagrecer, né, então fica aquele lóbulo murchinho com algumas ruguinhas. Sim, é esse mini pedacinho aqui, né, doutor? Exato. E esse é o lóbulo. Exato. Não é mais um valor. É, do Alex é caprichado. Do Alex é caprichado. Ele aqui, ó. A inteligência... Um breve, doutor Ricardo Pronto, pra você, meu homem. Pera, gente, temos uma coisa importante. Você também tem que tirar sarro, né, o que você tá escondendo. Olha o tamanho. Olha aqui, ó. Olha o escopo. Olha o tamanho. Isso aqui mostra a sabedoria do ser humano, é isso? Segundo o Buda, o Buda sempre é retratado com o lóbulo grande, né? É, do Buda, quase não. Nossa, gente. É um posto de contura. Mas então o que dá pra fazer o rejuvenescimento, então, do lóbulo, é isso? É, dá pra... Aquele lóbulo que perdeu o conteúdo, né, que ficou um pouco a espessura fininha, nós podemos fazer apenas o preenchimento. Normalmente com o ácido hialurônico, que é uma substância absorvível, né, e... promove o preenchimento dessa área, rejuvenescendo de certa maneira. E esse preenchimento dura quanto tempo? Em torno de... Dependendo da linha que o cirurgião ou o dermatologista for utilizar, existem linhas que duram de seis meses até um ano e meio. Bacana, bacana. Então depende do ácido hialurônico a ser utilizado. Agora, quando o lóbulo, ele cresce de altura, nós também podemos fazer a redução. Através da cirurgia, doutor? Redução com a cirurgia. Retirado um pedacinho. Exato, e acaba rejuvenescendo bem também. Olha que bacana, gente. Vocês estão vendo? É incrível, doutor. Como sempre, só assunto maravilhoso. Temos mais assunto pra semana que vem, não é isso? Sim, sim. E ó, e você manda suas dúvidas pra cá. Com certeza. Porque doutor Ricardo Proto aqui, essa sumidade sempre nos trazendo conhecimento. Quer saber mais coisas sobre cirurgias plásticas? Manda perguntas pra cá. Doutor, muito obrigado. Obrigado. Até semana que vem, com muito mais informações a todos nós. Até. Obrigada. Ortoplastia e rejuvenescimento do lóbulo da orelha. Doutor, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Até. Renatinha, obrigado pela presença. Venha sempre. Venho sim, pode deixar. Eu sei muito. Obrigada, doutor Ricardo, tirar as minhas dúvidas. Venha sempre. Venho sempre, só me chamar. Quando você está passando na rua, entra aqui e toma um café. Toma um café. Fazer uma gravação. Nós vamos aqui dar um close. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, doutor Décio Almeida, como prometido, começa a contar tudo como você vai ter aquele sorriso de sucesso. Olá, eu sou Décio Almeida, sou dentista do Décio Almeida Dental Ateliê e vou estar aqui com vocês toda semana, sempre dando alguma dica sobre saúde bucal. Hoje, a gente vai falar sobre a cárie. O que é a cárie? A cárie é uma doença bacteriana. Mas como assim uma doença? Sim, uma doença. E deve ser encarada como tal. É um assunto muito importante. Na verdade, ela é causada por um micro-organismo chamado Streptococcus mutans. Parece meio complicado, mas na verdade, esse bichinho que a gente não enxerga, ele se alimenta dos resíduos alimentares que a gente acaba deixando na boca da gente. Principalmente os açúcares da nossa dieta. Então, é muito importante a cada refeição, a cada vez que a gente se alimentar de qualquer coisa relacionada ao açúcar, a gente fazer uma higiene. Escova e fio dental de preferência. Pois é. Então, quer dizer que esse bichinho não come o dente, ele come açúcar, não come o dente? Como é que é isso? Na verdade, a gente tem que pensar que tudo que entra tem que sair por algum lugar. E com esses bichinhos que a gente não enxerga, é do mesmo jeito. Então, entrou açúcar da nossa dieta, vai sair o quê? Uma substância corrosiva aos dentes. E é isso que faz com que se formem aquelas cavidades nos dentes. Então, como é que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Uma boa higiene oral a cada refeição, como eu já disse, e principalmente uma excelente higiene oral à noite, antes de dormir. Por quê? Porque à noite, a nossa salivação, ela é muito reduzida. Se não fosse assim, a gente acabava se afogando dormindo. Pois é. Mas na saliva está um componente muito importante de proteção contra esse micro-organismo, contra a atuação desse micro-organismo. Então, à noite, tem que caprichar muito. Escova, fio e principalmente um bom enxaguante bucal depois para arrematar essa bela higiene. E aí sim, vai dormir tranquilo, vai dormir sossegado, com a consciência limpa e principalmente com muito mais saúde na sua boca para ter sim sempre um sorriso de sucesso. E não se esqueça, qualquer dúvida, recorra ao seu cirurgião dentista. Pode perguntar para ele, porque ele é sim um profissional muito preparado para responder qualquer coisa que você precise saber em relação a cuidar dos seus dentes. Então, essa foi a dica da semana para que você também possa ter um sorriso de sucesso. Semana que vem, tem mais. Não me interessa, sei lá, é coroa. Eu vou me lançar como cantor, sabia? Panela, velha, que faz comida boa. Alex, você viu o lançamento Tramontina T-Store que a Bel Rodrigues foi cobrir. Pois é, não convidaram a gente. Não convidaram a gente. Não convidaram, mas não tem problema, não há de ser nada. Eu fui do mesmo jeito. Mentira, não fui nada. Roda aí para te ver, roda aí. Não, detalhe, observação, hein? A renda desse lançamento revertida, ah pai, foi mais bonito ainda, gente. Bel, conta tudo para a gente. Lilian, Alex, tudo bem? Eu estou aqui hoje na inauguração da loja da T-Store da Tramontina, que está aqui no Shopping Guatemala em Sorocaba. Agora vem comigo porque eu vou contar um monte de coisa legal para vocês. Vem cá. Pessoal, eu estou aqui com o Gerson. Ele é o presidente da APAI aqui de Sorocaba. Gerson, conta para a gente qual é a importância desse evento, que é um evento de amor e qual é a importância desse evento para a APAI. Olha, Bel, a gente fica muito lisonjeado da Tramontina ter escolhido a APAI de Sorocaba e a APAI de Votorantim para estar sendo beneficiada com esse dia do bem, né? É importante que a sociedade esteja com a gente, esteja comparecendo, além de conhecer essa loja maravilhosa que vocês montaram, também estar contribuindo, comprando os produtos da Tramontina e a renda disso daí estar sendo revertida entre as APAI de Sorocaba e Votorantim. A gente tem um trabalho feito, a APAI de Sorocaba está há 50 anos, há 51, na verdade, completando agora. A APAI de Votorantim está desde 92, trabalhando pelos atendidos. E a gente trabalha com faixa etária de zero ano, né? O mais novo atendido nosso, pela assistente social, tinha sete dias de vida. E o mais antigo que a gente tem na APAI de Sorocaba está com 58 anos. É um trabalho bastante a longo prazo, é um trabalho que não é algo que se cura de um dia para o outro, é um trabalho que tem que ser feito ao longo da vida. E a importância da Tramontina estar fazendo esse trabalho junto com a gente é fantástico. Dá-nos visibilidade, nos dá a oportunidade de estar pedindo essa ajuda. E parabéns à Tramontina, muito sucesso a eles aqui. Gente, estou aqui com a chefe Raíssa Ribeiro, ela que participou do programa Masterchefs Profissionais. Ela foi convidada pela Tramontina para estar aqui hoje, para fazer uma aula show, isso mesmo, né Raíssa? Uma aula show. E ela vai contar para a gente um pouquinho do que aconteceu aqui, o que ela achou do evento. Então hoje foi um dia maravilhoso, convidada aqui pela Tramontina para um dia tão especial, para a gente poder fazer o bem. E fazendo o bem, eu fiz dois pratos super gostosos. A gente começa aqui com uma entrada, onde acompanha uma torrada com uma alface romana grelhada, um vinagrete de anchova, para dar um toque. De prato principal eu fiz um nhoque de abóbora, super diferente, feito na colher. Não vai quase nada de farinha, então ele é super cremoso. E para poder finalizar um bom queijo parmesão, eu enfeitei algumas flores comestíveis, que eu adoro. Que legal. E o pessoal estava todo interessado aqui, né? Estava muito... Super cremoso. Sim, porque é uma... Fora unir o evento que está aqui, né? Que está sendo beneficiente, né? Ele também acaba unindo comida. E comida é amor, gente. E comida reúne todo mundo mesmo, não é verdade, Raíssa? Exatamente. Comida acho que traz uma felicidade muito grande, principalmente quando a gente quer fazer um ato de amor. O que a gente faz? Cozinha uma refeição para quem a gente gosta, com quem a gente quer acalorar, com quem a gente quer afagar. E é isso que traz, não é? Um amor gostoso para a gente. E é isso que eu tentei transmitir também hoje. Um amor da gastronomia para todo mundo. Acabei de conhecer o Evandro, ele que é gestor da Stay Stories. E ele está aqui para contar como que foi essa motivação da parceria com a APAI. Conta para a gente, Evandro, como que foi essa aproximação, inaugurar essa loja maravilhosa aqui em Sorocaba. E todo esse amor envolvido, que está um clima de amor aqui hoje, né? Exatamente. É muito gostoso fazer o bem, né? A gente fica muito satisfeito de poder ajudar uma entidade como a APAI, com uma entidade tão séria, né? E com uma credibilidade tão grande que luta com muita dificuldade, né? Em função da realidade do Brasil. Então, foi uma forma que nós encontramos na Tramontina de chegar na região de Sorocaba de uma forma simpática, fazendo alguma coisa pela comunidade, né? E nada mais justo do que fazer alguma coisa para uma entidade que precisa tanto como a APAI. Então, a gente está muito satisfeito com isso e esperamos que realmente seja um dia de grandes vendas, né? Porque a ideia é que quanto maior for a venda, maior vai ser a doação que nós faremos para essas entidades. Eu estou aqui com a Tata Pereira. Ela é a segunda maior youtuber de gastronomia do Brasil e ela é aqui de Sorocaba. Tata, conta pra gente. Você recebeu como convite uma das panelas, né? Recebi. E daí você veio até aqui para prestigiar o evento. Me conta o que você está achando dessa iniciativa da Tramontina com a APAI. Olha, eu achei uma ação muito bonita. Adorei o convite. E a panela é maravilhosa, né, gente? Aqui não se trata apenas de panela, apenas de financeiramente, né, dinheiro. E sim a atitude deles em querer ajudar o próximo. Eu achei muito bonito e está sendo um sucesso o evento. E você usa a linha Tramontina? Ah, eu uso, gente. Por que não usa a Tramontina? Fala sério. É panelas de se apaixonar, né? Os produtos deles são maravilhosos. Eu estou aqui com o Diogo. Ele é o diretor social da APAI de Votorantim. É ele que faz toda aquela parte de correr atrás dos parceiros, procurar colaboradores. Conta pra gente, Diogo, como foi essa parceria da Tramontina. Conta um pouquinho pra gente. A Tramontina, ela teve essa primeira experiência na inauguração com a APAI de Campinas. Conversei com o diretor da Tramontina. Então, ao invés de gastar dinheiro com festas, tudo, eles têm a consciência social de ajudar uma entidade. Escolheu a APAI. A APAI de Votorantim se inscreveu, houve uma inscrição pra que surgisse essa parceria. E foi firmada a parceria junto com a APAI de Sorocaba, através da Roberta, que é a nossa coordenadora, pra que esteja acontecendo isso. Então, hoje, todo o lucro líquido das vendas dos produtos Tramontina vão ser revertidos para a APAI de Sorocaba e a APAI de Votorantim. Pessoal, finalizamos aqui a nossa presença nesse evento lindo da Tramontina, aqui no Shopping Iguatemi, dessa loja maravilhosa que é T-Story. Um evento que foi de muito amor envolvido nessa causa linda que é a APAI. Muito obrigada, Lilian Alex. Um beijo. Vejo vocês aí no estúdio. Ai, como é bom festa, né? Sempre é uma alegria. Bom, agora também vamos falar de um produto maravilhoso, que a Liliana vai contar pra gente, do Cinema Decor. Hoje eu vou mostrar algumas casas já entregues. Não só vou falar do produto Cinema Decor, essa caro, como também hoje eu vou começar a apresentar algumas casas que a gente já fez, do carinho e do trabalho que a gente faz. Essa foto que vocês estão vendo é de uma cliente super especial e o projeto do arquiteto Fabrício Peron. Nós fizemos todos esses ambientes, a parte externa, a parte interna, teve a ampliação da mesa de jantar com esse espelho que vocês estão vendo, ficou super lindo, parabéns Fabrício. E todos esses produtos foram da Cinema Decor, alguns sacaram, porém misturado com a Cinema Decor, que ela é uma loja multimarcas. E a gente tem todo esse trabalho com a montagem, com a apresentação e com o que realmente o cliente quer. Então, convido a todos a virem, mostrem o seu projeto, mostrem o que vocês realmente querem e a gente vai fazer pra vocês. E a gente vai fazer pra vocês. Oi gente, estamos de volta para este último bloco do programa Entre Nós. Delícia, delícia que vai ser esse bloco, você vai adorar. Mas antes, Alex, conta, onde é que eu vou descansar gostosinha essa semana mesmo, Alex? Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha onde estou, na Loja dos Sonhos, aqui do Campo Lim. Que loja linda, com essa logomarca toda repaginada, essa comunicação lindíssima para atender bem você, meu querido consumidor. Cliente e Loja dos Sonhos sabe que aqui tem integridade, tem verdade. A gente pega o colchão que se adeque perfeitamente para a sua saúde, porque você precisa ter sonhos maravilhosos para você realizar esses sonhos no dia a dia. O colchão é muito importante. Mais do que a beleza artificial do tecido, do colchão, O que interessa, de fato, é o que está dentro do colchão. E é esta preocupação que a Loja dos Sonhos tem nesses 24 anos de mercado. Levar qualidade para você, consumidor. Imagine só que você compre um colchão. Três, quatro dias depois, você começa a reclamar desse colchão. Sabe por quê? Comprou na emoção, na empolgação. Não pode. Você precisa comprar o seu colchão na razão. Por isso que a equipe da Loja dos Sonhos é extremamente bem treinada para adequar o melhor colchão para a sua vida. Cuidado com aquele colchão que está na sua casa há mais de cinco anos. Sabe aquele colchão que está torto, com a espuma torta? Joga fora imediatamente. Não é saudável. Gente, lembre-se que o mais importante que qualquer móvel da casa é o colchão. É onde você passa boa parte da sua vida. Troque de colchão. Tenha uma intensidade nos seus sonhos. Venha para a Loja dos Sonhos. Tem tantas aqui em Sorocaba para atender você e na região também. Loja dos Sonhos são 24 anos. Levando verdade, integridade, amor, consideração. Pós-venda muito boa para o consumidor. Olha aqui o recado que está aqui. Porque quem sonha é mais feliz. Beijo, gente! Obrigada, Alex! Sempre, sempre com recadinho que a gente adora. E Loja dos Sonhos Colchões aí a gente ama! Curou minha coluna, hein, Alex? Colchão bom, hein? Curou mesmo! Bom, minha gente, olha só que delícia! Hoje a gente está aqui com a Cris Celebrar. A Cris Celebrar, ela traz inovações em decorações, decorações em geral para o seu evento. E é qualquer tipo de evento. Agora, estou mentindo, Cris? Não, não estou mentindo. Oi, querida! Seja muito bem-vinda! Tudo bem, meu amor? Tudo bem, graças a Deus. Cris Celebrar. É esse o nome? É esse o nome. Gente, o nome já é chique, né? Celebrar. Ou seja, celebrar, comemorar aquele momento que é magia para você. E que vai ficar eternizado em filmagem, em gravações, né? Fotos. Então, tem que estar tudo muito bem preparado, muito bem montado e de primeiro mundo. Alex, você está vendo aí, Alex? Como é que está isso aqui, Alex? Conheço a Cris e outros carnavais. Alex! Alex, vamos falar! Estou olhando para ela aqui, estou lembrando. Estou olhando essa mulher porreta, essa mulher, né? Porreta, essa mulher. Estou olhando porreta. Alex, eu estava conversando. Divertidíssima. Viu? Rica, cheirosa, tudo de bom. Tudo de lindo. Tudo de bom, essa mulher. Eu estava conversando com ela aqui, Alex. Você acredita que você busca tendências até fora do país, é isso, Cris? Vou. Vou buscar em Miami, Portugal, em Nova York. Está bom, meu bem! Ai, adoro ficar do lado de gente. O que você está achando disso, Alex? Amiga do Vicky Muniz. Vicky Meirelles. Vicky Meirelles. Muniz é o outro. É, Vicky Meirelles. Vicky Meirelles, gente boníssima. Talentoso. Você é design floral? Bom, na verdade, eu sou decoradora. Certo. Eu sou decoradora. Eu sou uma pessoa que trabalha com flores, ambientação, com mobiliário, com cenário. Eu trabalho com tudo de festa, por quê? Como disse você, as pessoas não lembram o que comeu. Só vai ver a festa através do cenário. Sim. Então eu estou presente na vida de muitas gentes aqui, inclusive na sua, com festas que já fiz para você. Que delícia. E através do meu trabalho. Já estou com ciúme aqui, Alex. Como assim? Já fez festa para você e para mim, não? Já fiz. Mas vou fazer. Vai fazer uma festa para mim? Ai, gente, desculpa. Quero todos vocês lá comigo. Deixa eu falar uma coisa. O ato de você visitar uma pessoa com um arranjo de flor, ou receber pessoas com arranjo de flor, começando pela casa mesmo, né? É uma... Delicadeza. É uma delicadeza. O brasileiro, só pessoas mais refinadas, com mais informação, acaba fazendo isso. Isso deveria virar mais tradição, né? Eu acho, porque todo mundo gosta de flor. Todo mundo quer ganhar. E o que é mais gostoso, Cris, que a pessoa, muitas das vezes hoje, dentro dessa vida louca aí, Alex, bem posto, viu, Alex? Dentro dessa vida louca que a gente tem de trabalhar, cuidar, correr e tal, não sei o quê. O que é gostoso, gente, que esse arranjo para você receber aí a sua visita, também pode ser contratado por Cris celebrar. Sim. Independente de ser um evento, Alex. Você pode, né, Lélia, você dá uma ligada, fala, olha, hoje eu tenho uma visita, porque eu, assim, eu aprendi muito com a minha esposa, né? Mas no fim com o tempo, a gente agora, o homem geralmente leva uma bebida e a mulher pode levar um arranjo de flor. Sim. Quando você vai visitar, por exemplo, a casa de um amigo que você nunca foi, ele acabou de casar, ou a pessoa que você conheceu no longo da sua vida, você vai visitar, o que você faz? Leva uma flor, né? Já vai. Na verdade, para não errar também, você leva uma orquídea. Uma orquídea, né? Uma orquídea é sempre um glamour, né? Tempo de vida. Essas vinhas aqui estão lindas, né? Olha o vaso que ela prepara. Olha esse arranjo que está do seu lado, Alex. Qual que é a tendência que você fez aqui? O que é? Olha, a gente está trabalhando com três espécies aí, porque não tem erro. Aí você pode colocar nesse ambiente que está com várias cores, com várias figuras geométricas, ele não atrapalha em nada, ele combina bem, fica bonito, fica clean, está trabalhando com a madeira. Um vaso rústico, né, Cris? Sim. Quanto tempo dura uma flor dessa bem cuidadinha? Aí, no caso do corte, ela vai durar menos. No vaso, ela dura até três meses. Entendi. Agora, Cris, vamos lá. O passo a passo, num arranjo para se fazer em casa. Isso. Por onde eu começo um arranjo na mesa? Por onde eu começo? Qual a base disso tudo? Então, você tem que ver um vaso que você tenha na sua casa. Esse é lindo. Se você for receber alguém da sua família, um vaso que, inclusive, tenha sido da avó, da mãe, que conta história, entendeu? Isso é muito importante. Daí você tem que ter um vaso, você tem que ter o floral. O floral está aqui. Que é esse negócio em verde aqui. Isso. Eu vou mostrar ele aqui para você. Eu pego aqui para você, ó. Está aqui, está na mão. Ah, levinho. Eu pensei que era pesado. Leve e seco, né? Porque aí você tem que colocar ele na água. É, colocar ele na água, deixar o tempo que ele precisa. E onde eu acho isso? No ceagésp. No ceagésp. No ceagésp. E aí você coloca, por exemplo, o vaso, o floral e você vem com o que você tiver na sua casa ou você compra. Se você quiser, você pode comprar também. Porque eu trabalho, ó. Está vendo, ó. Urucum, Bramurosa. Essa aqui é uma samambaia selvagem. Samambaia selvagem? Que no mato? Que no mato. É, isso tem no mato. Olha, gente. Olha só. A gente compra no ceagésp. Ninguém vai no mato para comprar, né? É longe. Não, fora a correria do dia a dia, né, gente? Mostra o passo a passo para a gente. Como é que é? Vamos mostrar. Então está aqui, ó, o vaso, o floral e vamos começar com o fundo aqui, tá? Tá. Ou seja... Sempre tem que cortar na diagonal para ela tomar água. Porque como o seu floral está molhado, ele vai hidratar. Daí ela tem uma durabilidade maior. Vamos segurar. Mostra aí como que corta. Aqui, ó. Aqui, ó. De revésgueio, como eu costumo chamar. Ah, para ficar... De ladinho. Porque daí ela continua hidratando. Absorvendo, né? Isso, isso. Gente, que barato. Agora, na procura de cores, tons... Aí é você que define dentro do que você gosta. Essa é que você está pegando. Essa aqui, na verdade, ela é linda e tudo mais, mas ela é para dar um fundo. Ela vai tampar com o floral. Entendeu? E aí você coloca as mais raras em cima depois. Isso. Daí você dá um acabamento, uma altura com o que você quiser, na verdade. Está vendo? Na realidade, ela é a mão, então... Olha como você usa pouco e já tampou praticamente. Exatamente. Exatamente. Você fechou o fundo. Está vendo, Alex? Que legal. Você deu uma base aqui, né? Isso. Faz muito casamento, Cris? Faço. Faço casamento, aniversário, qualquer tipo de festa eu faço. Qualquer tipo de festa. Que lindo. Ó, aqui já seria um. Está vendo? Ela já está com frente. Ah, não. Você está de brincadeira. E já seria um. Está vendo? Mas eu posso acrescentar algumas coisas para deixar ela ainda mais bonita. Agora, Cris, além das plantas, esse arranjo maravilhoso que você faz, acessórios. Eu posso usar também na mesa todos os acessórios que você quiser. E você ensina a harmonizar com ele. Já que existe moda para tudo, existe moda também para velório? Vem colocar uma flor diferente no velório, porque eu não aguento mais ver sempre as mesmas caras, né? Das de flores. Não dá para mudar, não. Esse aqui está pronto. Está pronto? Esse aí, Alex, esse é meu. Está só para te avisar. Que lindo, gente. Está vendo? Ele está todo trabalhado na gramática. Ele está leve, mas a gente pode acrescentar. E muito nobre. Você começou fazendo esse trabalho quando você fazia algumas festas para mim, né? Foi. Foi através das suas festas. Está vendo como você é velho, Alex? Olha, inspiração. Ela começou criança com você, Alex. É. Né, filha? Inspiração. Ela era solteira na época, tudo. Pois é. Alex, com um arranjo lindo, maravilhoso desse, você colocaria acessórios em volta, Alex? Acessórios, sim, claro. Ah, que tipo de acessório combina aqui, Cris? Porcelana. Porcelana, pronto. Você pode usar qualquer tipo de porcelana, marrom, vermelha, verde, branca, qual você quiser, porque a gente está no latão. Ó, é para durar uma semana. Uma semana? Uma semana. Depende de como está molhado o floral. E eu posso colocar água para durar um pouquinho mais? Tipo, jogar mais um pouquinho de água? Se você tiver com alguma coisa que não vá vazar para não estragar o seu mobiliário, com certeza. Posso, né? Eu vou ajudar a durar mais uns dias. Cris, olha, gratidão total por te encontrar hoje, revê a amiga, linda e maravilhosa, está mais bonita do que antes, sinal que o Tadeu lá, né? Ele cuida, ele cuida. Mulher bem cuidada, Ingel. Parabéns pelo trabalho, pelo design, né? Me coloco à disposição de vocês, tá? Muito obrigado, viu? Gente, para precisar. Olha só, Cris Celebrar, olha que trabalho lindo, essa mulher linda, como ela acabou de dizer, meu marido cuida muito bem de mim. Esse amor todo, o que ela faz? Ela retribui aqui, voltado a você. Então, Cris Celebrar, essa empresária maravilhosa que faz todo tipo de arranjos aí, para qualquer tipo de evento, festa de 15 anos, casamento, aniversário, batizados, né? Todo tipo de evento, tá? Procura aí nas redes sociais. Eu perguntei do velório, ela não quis responder, ela falou assim, tipo assim, vai ter que continuar na coroa, pelo jeito mesmo. Não, a gente já entregou o balão no velório, já chamou o Roberto Carlos para cantar. Sério? Não, é, é só me contratar. Fala para mim o que você quer que eu levo. Até no velório a mulher vai, meu Deus do céu. Tá vendo, gente? Você tem um slogan, qual que é o seu slogan? Por onde for flores. Por onde for flores na sua vida, um beijo muito grande, obrigado pela companhia assinante e até a próxima semana. Já acabou, Alex. Já acabou com tudo de melhor na sua vida, obrigado, Cris. É isso aí, minha gente, ó, por onde você for, flores com Cris Celebrar. Você assistiu Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Samy Cosméticos, realça sua beleza. Décio Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica.